Tô de volta ali com força, com água de ouro, com a varanda do borrão Paulo Cedês de Maracanãú, Maracanãú Legal Cedês e Mercedes, Rumi Mercadoria, de nome de D.I.A. Entretenimento, Ivonizio Tartas Ô nome Raimor Não ligue mais pra mim, não tente me iludir, não me procure mais Pistoleira, jurou eterno amor, mas só me machucou Só mostra a dor, mas em meu pobre coração Eu não te quero mais, ingrata Puxa, carnava, mercadoria Bora, júri da PS, mercadoria Não ligue mais pra mim, não tente me iludir, não me procure mais Pistoleira, jurou eterno amor, mas só me machucou Só maltratou com esse meu pobre coração Não ligue mais pra mim, não tente me iludir, não me procure mais Pistoleira, jurou eterno amor, mas só me machucou Só maltratou com esse meu pobre coração Eu não te quero mais, ingrata Esqueça o meu nome, peço por favor Esqueça que um dia foi seu grande amor Siente que me amava, mas só me enganava Jureira, jureira, por favor Jureira dos planos, eu li pra você Mas você me usa o braço e favorecer Trocou nossas vidas por porro e balada Você não vale nada de joleira Não ligue mais a mim, não pente nem no dia Não me procure mais Pistoleira Jurou eterno amor, mas só me machucou Só maltratou com esse meu pobre coração Bora marcar o sacro de mercadoria Não ligue mais a mim, não pente nem no dia Não me procure mais Pistoleira Jurou eterno amor, mas só me machucou Só maltratou com esse meu pobre coração Eu não te quero mais Ingrata Esqueça o meu nome, peço por favor Esqueça que o dia foi seu grande amor Ciente que eu lava, mas só me enganava Jureira do sonho, sonho pra você Mas você me usou braço e favorecer Trocou nossas vidas com porro e balada Você não vale nada de joleira Você não vale nada de joleira Mesmo tu sendo tão linda Mesmo tu sendo tão linda Você não falou de sentimento Já deu o outro forrozeiro Chora por um momento Quer se declarar de ver Bandida Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Cansei de te procurar Bandida Decidi Decidi Não te deixar Beija Só me Você não falou de sentimento E agora por um momento Quer se declarar de ver Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Gatinha, quero ver você dançando, dançando a motinha Gatinha, gatinha, quero ver você dançando, dançando a motinha Pra que tira essa onda de menina patricinha? Quando liga o som da moto fica toda sonha de uma saia bem curtinha Com banca do corpão, botada da garupa, chama logo a atenção Ela fez jantão bonitinha, quando mexia com tinha Aí fui minha sonhadinha, em minha moto pegou Gatinha, gatinha, quero ver você dançando, dançando a motinha Gatinha, gatinha, quero ver você dançando, dançando a motinha Gatinha, 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 Pra quem tira essa onda de menina patricinha Quando liga o som da moto fica toda assanhadinha Com a saia bem curtinha, com banda do corpão Voltada com infundiz, eu chamo logo a testão Ela avisa tão bonitinha Quando mexia a gudinha A cozinha assanhadinha Em minha moto quer dar uma voltinha Jatinha, jatinha Quero ver você dançar na dança da motinha Jatinha, jatinha Quero ver você dançar na dança da motinha Esse é o sucesso conhecido como quebra-cogó Daniel Mineira, Júlio Maral Calvai Produções Para Viserrão Mercadoria Boa promoções F5 promoções Antônio Evo Mercadoria Repertório novo forrando bolinha Estourado Mercadoria Puxa Garlã Puxa Garlã Chameu essa cerveja aí parceiro Me puxa o polo e sanfoneiro E hoje eu tô que tô que terminei com meu amor E não quero mais chorar Chameu essa cerveja aí parceiro Me puxa o polo e sanfoneiro E hoje eu tô que eu tô com os amigos no amor E hoje eu tô com os amigos no amor E hoje eu tô com os amigos no amor E hoje eu tô com os amigos no amor E não quero mais chorar Chameu essa cerveja aí parceiro E puxa o polo e sanfoneiro E hoje eu tô à toa com os amigos no amor E hoje eu tô com os amigos no amor E hoje eu tô com os amigos no amor E hoje eu tô com os amigos no amor E hoje eu tô com os amigos no amor E hoje eu tô com os amigos no amor E hoje eu tô com os amigos no amor E hoje eu tô com os amigos no amor E hoje eu tô com os amigos no amor E hoje eu tô com os amigos no amor E hoje eu tô com os amigos no amor Perdoou também, jogando no frutéu Só que já vou, mas a fila anda Se embora é parceiro, se embora é bebê Pra esquecer essa dor Chama essa cerveja aí parceiro E puxa o fole e sanfonei E hoje eu tô com o que derrubo E vem com meu amor e não quero mais chorar Chama essa cerveja aí parceiro E puxa o fole e sanfonei E hoje eu tô à toa dos amigos no amor Na mesa de um bar Pra que eu vou ficar aqui chorando Se já tem gente me olhando Já vou, mas a fila anda Se embora é parceiro, se embora é bebê Pra esquecer essa dor Chama essa cerveja aí parceiro E puxa o fole e sanfonei E hoje eu tô com o que derrubo E hoje eu tô com o que derrubo E hoje eu tô com o que derrubo E hoje eu tô à toa dos amigos no amor Na mesa de um bar E aí E aí, mercadoria! Ei, da corrosa! Sejam seus pocas, BDC Alimento, meu tio, meu tio, meu tio, O Tominho e o Júlio, seu leio, Para a mercadoria! Ei, gatinho, vem pegar, vamos dançar! Ei, ali, sorrir, vamos dançar! Ei, da corrosa! O Rosão da elite, meu amigo, Jater, Romulo, Andrézão, Aí o sinfonismo, dança! Ei, da mercadoria! O Rosão da elite, Torrado, meu amigo! Para o Sergente, Serapuente, Roço do Camarão, Roço do Camarão, Roço do Camarão! Quando chego na balada, O meu uísque é o de pão! Ei, gatinho, vem pegar, vamos dançar! Quando chego na balada, O meu uísque é o de pão! Ei, gatinho, vem pegar, vamos dançar! Pararararara, parararararara! Ei, gatinho, vem pegar, vamos dançar! Pararararara, pararararara! Ei, gatinho, vem pegar, vamos dançar! Chegou no seu carro, Chamando atenção, As gatas não doida, Esse cara é pressão, A mesa é equipada, O uísque de montão, O rei da mulher anda é o de moco do trovão! Pararararara, pararararara! Ei, gatinho, vem pegar, vamos dançar! Pararararara, pararararara! Ei, gatinho, vem pegar, vamos dançar! Ei gatinha, vem dragar, vamos dançar Ei gatinha, vem dragar, vamos dançar Quando chego na balada o meu uísque é urnipa Ei gatinha, vem dragar, vamos dançar Quando chego na balada o meu uísque é urnipa Ei gatinha, vem dragar, vamos dançar Chegou no seu carrinho, chamando atenção As gatas meio doidas, esse cara é peção A mesa é quitada, com risco de montão O rei da mulher é o bimobo do trovão Ei gatinha, vem pra lá, vamos dançar Ei gatinha, vem pra lá, vamos dançar Ei Railson, vamos se brilhar Ei, na minha filha, na minha filha Corrado, bolinho, para a Thales, o nome do Mano Railson Davi, no Mano Railson, toda moça misturada Tchau, tchau Meu time, meu time, meu terceiro mês Vinte de novembro aqui tem que dar bonito Forrado, bolinho Eita, forroção Show da raiz É forrado, bolinho, ao vivo Sucesso Eita, pinta, porta, leite, para a canaú E gostar Corrado, becão, mestre, bolinho DJ, eu não esqueça, aumenta mais um pouco Quando a galera gosta Jesus, recepa pouco Aperta o reflê, deixa tocar de novo É boa e é estouro, já tá todo mundo doido Gatinha vem chegando, de latinha na mão Cadê o jato vendo, todo mundo doidão Mistura de dúvida, troca de namorada Amor dentro do carro, todo mundo é via Aperta o reflê Aperta o reflê A inteira Aumenta o som DJ Aperta no reflê Aumenta o som DJ E queijamos criança, aumenta mais um pouco Quando Paulinha torna, desce um sessenta tempo Aperta o refreio, deixa tocar de novo É boa e é estouro, já tá todo mundo novo DJ aluquença, aumenta mais um pouco Quando a galera gosta, desce um sessenta pouco Aperta o refreio, deixa tocar de novo É boa e é estouro, já tá todo mundo novo Gatinha vem chegando, de latinha na mão Quer ver, eu já tô ouvindo, todo mundo doidão Mistura de bebida, troca de namorada Amor dentro do carro, todo mundo tem que jogar Aperta no refreio, aperta, nega o seu, nega o coração Merceda no refreio, abençoa DJ Onde é treinense, esse é moral E merceda aberta no refreio Aperta no refreio, abençoa DJ Olha meu pai me ligo, mas eu já tô no forro Olha meu pai me ligo, mas eu já tô no forro Olha meu pai me ligo, mas eu já tô no forro Olha meu pai me ligo, mas eu já tô no forro A festa tá bombando e eu já tô muito legal Gatinha tá olhando, já tô passando mal A festa tá bombando e eu botando pra descer O uísque tá na mesa esperando por você A festa tá bombando e eu já tô muito legal Gatinha tá olhando, já tô passando mal A festa tá bombando e eu botando pra descer O uísque tá na mesa esperando por você E agora eu não sei mais o que passo O meu pai me ligou atrás do carro Agora que a festa tá bombando e eu já tô passando mal Toda vez que eu saia com o brigado Pego a chave, nasci com o junto do carro E agora que a gata tá na minha eu não posso perder Olha meu pai me ligo, mas eu já tô no forro Olha meu pai me ligo, mas eu já tô no forro Olha meu pai me ligo, mas eu já tô no forro Olha meu pai me ligo, mas eu já tô no forro Eita, cedeu, vive assim Bora de vencer, não? É que eu tô indo E aí, azevei, é de outro e tudo Sualho, não dá o meu pátio É vencer, não tem crescimento, é sim Domingão, não me ligou A seca Bora roberta, é que eu tô indo Olha meu pai me ligo, mas eu já tô no forro Olha meu pai me ligo, mas eu já tô no forro Olha meu pai me ligo, mas eu já tô no forro Olha meu pai me ligo, mas eu já tô no forro A festa tá bombando, eu já tô muito legal Gatinha tá olhando, eu já tô passando mal A festa tá bombando e eu botando pra descer O uísque tá na mesa esperando por você A festa tá bombando e eu já tô muito legal Gatinha tá olhando, já tô passando mal A festa tá bombando e eu botando pra descer O uísque tá na mesa esperando por você E agora eu não sei mais o que faço, o meu pai me ligou atrás do carro E agora que a festa tá lotada é hoje que eu quero beber Toda vez que eu saio é complicado, pego a chave, nasci fio no carro E agora que a data tá na minha eu não posso beber Olha meu pai me ligou, mas eu já tô no porro Puxa das mercadorias, tchau, 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 tchau Corrão do molinho ao vivo, bora raízes Pode beber, mas não pode chorar Tchau, 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 tchau Adiando o moço, chardim solar de mercadorias, margem da mídia Esse é o sucesso, Corrão do molinho A coxa, a jude, você deve mandar Let's go, let's go Vamos dar no pé, let's go, let's go Vamos pro cabaré, let's go, let's go Vamos dar no pé, let's go, let's go Vamos pro cabaré Bora, raízes, o pescadoria Olha aquele ganho, seus coro, não Tchau, 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 tchau Corrão do molinho, belinho, belinho, bônico, 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 bônico Já tem que fazer o tom, é só se vai Oh, let's go, let's go Vamos dar no pé, let's go, let's go Vamos pro cabaré, let's go Eu tenho um amigo Pra ver estrangeiro Veio pro Ceará pegar a mulher e gastar dinheiro Saiu, foi pra balada Foi grande a confusão O bingo bebeu todas, ele ficou tranquilo Mandar com a mulher, já gastar tudo o que tinha Em um uísque, cerveja e caipirinha Mandava muito frio e dois dois cheios de mer E pra favor, ai, eu Vamos pro cabaré, let's go, let's go Vamos dar no pé, let's go, let's go Vamos pro cabaré, let's go, let's go Vamos dar no pé, let's go, let's go Vamos pro cabaré, let's go, let's go Vamos dar no pé, let's go Vamos pro cabaré, let's go, let's go Vamos dar no pé, let's go, let's go André C.B. é o C.B. do Real Daniel Mineira E a Vigilina Alvindo, que é aqui no Tão Bonito Morrando bolinha no Jurisfec Alô Lézgo, Lézgo, vamos dar no pé Lézgo, Lézgo, vamos pro cabaré Lézgo, Lézgo, vamos dar no pé Lézgo, Lézgo, vamos pro cabaré Lézgo, Lézgo, vamos dar no pé Lézgo, Lézgo, vamos pro cabaré Lézgo, Lézgo, vamos dar no pé Lézgo, Lézgo, vamos pro cabaré Tem um amigo, não é estrangeiro Veio pro Ceará pegar a mulher, gastar dinheiro Saiu, foi minha balada, foi grande a confusão Aí o seu bebê ficou, mas ele ficou doidão Andava pra mulherada, gastava tudo que tinha Tem um uísque, cerveja e maipirinha Cantava muito gris e doidou cheio de medo Só gritava e fodido Vamos pro cabaré, Lézgo, Lézgo, vamos dar no pé Lézgo, Lézgo, vamos pro cabaré Lézgo, Lézgo, vamos dar no pé Lézgo, Lézgo, vamos pro cabaré Lézgo, 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 L Sou desfantelado, sou desfulhamado Bebendo virado, tô de marimado A pregoizada chegou Com o som ligado, curtindo bolinha Tá estourando duas caixas de uízo No desfantelado, só enchendo e derramando amareli com gelo A pregoizada chegou Com o som ligado, curtindo bolinha Tá estourando duas caixas de uízo No desfantelado, só curtindo e gelo Amareli com gelo, amareli com gelo, amareli com gelo Só enchendo e derramando amareli com gelo, amareli com gelo, amareli com gelo Só enchendo e derramando amareli com gelo, amareli com gelo, amareli com gelo Só enchendo e derramando amarelo e congelo, amarelo e congelo, amarelo e congelo Só enchendo e derramando amarelo e congelo Bora, Sérgio, mercadoria! Vamos dar certo, moleque, essa vez, coelhão Rápido, camarão, também Puxa, galera! Já vem de dar uma aí, uva E vem assim, vamos dar cerveja novinho Só escuro, amado, só desrotelado Bebendo virado, tô de barimba Só escuro, amado, só desrotelado Bebendo virado, tô de barimba A prevoidada chegou O som ligado, curtindo bolinha Tá estourado, uma caixa de uíla O desrotelo só enchendo e derramando amarelo e congelo A prevoidada chegou O som ligado, curtindo bolinha Tá estourado, duas caixas de uíla O desrotelo só enchendo e derramando amarelo e congelo Amarelo e congelo, amarelo e congelo Só enchei-me derramando 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 amarelo e congelo A onda de pé de pano meu amigo virou moda Eu não to nem aí pois isso não me incomoda Se eu peguei xipre me dá conta de ninguém A um crescente eu quem pega o xipre também Olha que eu tenho você tudo em mim Chipre na cabeça, todo mundo tem Eu já falei, mas vou perguntar de novo Não grito bem alto, que tem um amigo porno Olha que eu sou, você também é Se você não é porque não gosta de mulher Seu porcorro, você também é Se você não é porque não gosta de mulher Olha que eu sou, você também é Se você não é porque não gosta de mulher Seu porcorro, você também é Se você não é porque não gosta de mulher Eita, porrosa! Puxa o dar na mercadoria, meu senhor pornero estourado O outro maranhão, fazenda de menino que soltão Tchau, 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 tchau A onda de pé de fango, meu amigo, virou moda Eu não tô nem aí, pois isso não me comanda Se eu pegar chipre, não é da conta de ninguém Dá um grito bem alto, que tem um xifre também Olha que eu tenho, e bom diesel também tem Chipre na cabeça, todo mundo tem Eu já falei, mas vou perguntar de novo Dá um grito bem alto, que tem um amigo porno Olha que eu sou, você também é Se você não é porque não gosta de mulher Se eu for forro, você também é Olha que eu sou, você também é Se você não é porque não gosta de mulher Se eu for forro, você também é Se você não é mulher, não é feliz mulher Eu vou virar canibal, 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 eu quero me dar bem lá no cabaré do Val Eu vou virar canibal, vou virar canibal, eu quero me dar bem lá no cabaré do Val Eu vou virar canibal, vou virar canibal, eu quero me dar bem lá no cabaré do Val E só tem gata de primeira, é no ponto pra barriar, tem loira rica e morena, tem gata grande ou pequena E só tem gata de primeira, é no ponto pra barriar, tem loira rica e morena, tem gata grande ou pequena Eu me corro pra lá, me desligo do mundo e do meu celular, ninguém é de ninguém, quero me divertir Eu me ponizo, tá indo, cabaré do Val Eu me corro, me desligo do mundo e do meu celular, ninguém é de ninguém, quero me divertir Eu vou virar canibal, vou virar canibal, eu quero me dar bem lá no cabaré do Val Virar canibal, virar canibal, virar canibal, eu quero me dar bem lá no cabaré do Val Eu vou virar canibal, vou virar canibal, eu quero me dar bem lá no cabaré do Val E só tem gata de primeira, é no ponto pra barriar, tem loira rica e morena, tem gata grande ou pequena E só tem gata de primeira, é no ponto pra barriar, tem loira rica e morena, tem gata grande ou pequena Eu me corro pra lá, me desligo do mundo e do meu celular, ninguém é de ninguém, quero me divertir Eu vou virar canibal, eu vou virar canibal, eu quero me dar bem lá no cabaré do Val Eu vou virar canibal, eu vou virar canibal, eu quero me dar bem lá no cabaré do Val Arerê, 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 a minha boda tá mudando pra descer Arerê, 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 arerê é o Val No passo dessa banda se balança, é balançado, o mundo se balança Se liga aí galera, no passo dessa banda macharada Joga a banda assim na muserada, dança a pisadinha macharada Joga a mão pra cima, mulherada, dança a pisadinha Todo mundo entra no clima, Daniel tem as construções Essa é a banda do povão Arerê, arerê, a minha banda tá lutando pra descer Arerê, arerê, o raiosso vai beber até amanhecer Arerê, arerê, a minha banda tá lutando pra descer Arerê, arerê, esse swing tá fazendo o chão tremer Esse é o sucesso com vocês Esse balanço é balançado, todo mundo se balança Se liga aí galera, no carro da dança Se liga aí galera, no passo dessa banda macharada Joga a mão pra cima, mulherada Dança a pisadinha macharada Joga a mão pra cima, mulherada Dança a pisadinha, todo mundo entra no clima Esse é a banda do povão Arerê, arerê, a minha banda tá lutando pra descer Arerê, arerê, esse swing tá fazendo o chão tremer Arerê, 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 o Ivo diz eu tava lutando pra descer Arerê, arerê, esse swing tá fazendo o chão tremer Ainda a hora especial pra lanção da da Forro-wozéguis Eita, Forro-wozéu Ora Tarlan Tantas, o homem que pegou o Orkut Rafael Tassuia, bota a lítima, estourada Ora, Rubi Eu tenho um apicape que ela é toda turbinada Quando ligo o som chega a estremação Ando na cidade, curti no dia inteiro O som da minha apicape só rola o que é do bom Ela é toda turbinada Quando ligo o som chega a estremação Ando na cidade, curti no dia inteiro O som da minha apicape só rola o que é do bom Joga no baló, joga no bracá O som da minha apicape ninguém para de dançar O som da minha apicape ninguém para de dançar Balança o aline, pode, pode balançar Essa minha cunhada não para de dançar O som da minha apicape só rola o que é do bom Eu sou o hino do porro até o dia do dia É meu espírito, pode, pode remexer É meu espírito, pode remexer O som da minha apicape não para de dançar Eu sou o hino do porro até o dia amanhecer E bato pirigante, bato, 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 bato Pode me bater E bato pirigante, bato, 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 bato I bato pirigante, bato, 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 bato No som da minha apicape não para de dançar Quando ligo o som, chega e estremece o chão, ando na cidade, curti no dia inteiro, o som da minha picape só rola o dedo bom, e tem uma pica que ela é fora de nada. Quando ligo o som, chega e estremece o chão, ando na cidade, curti no dia inteiro, o som da minha picape só rola o dedo bom. Joga bom pra lá, joga bom pra cá, o som da minha picape ninguém para de dançar. Quando ligo o som, chega e estremece o chão, ando na cidade, curti no dia inteiro, o som da minha picape ninguém para de dançar. Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, de amor proibido Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, de amor proibido Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, de amor proibido Eu quero seu amor, quero seu prazer Quero nada sério, me soltar te ver Sei que tô brincando, nem saber Eu não me sou, eu não canto com você A galera é pura emoção A galera é pura curtição Todo mundo que curte esse som Beijando o tabuco e comendo o batom Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, de amor proibido Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, de amor proibido Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, bem, bem, bem Quero seu amor, quero seu prazer Quero nada sério, me soltar te ver Sei que sou aqui, não quero nem soltar Quero na sua noite ficar com você Essa festa é só emoção Essa festa é só emoção A galera é pura curtição Todo mundo que curte esse som Beijando o tabuco e comendo o batom Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, amor proibido Tô solteiro, quer namorar comigo? Tô solteiro, trabalhando vivo Tô solteiro, quer namorar comigo? Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais tanta solidão Não, 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 quando se for e derrubou a minha paz Volte e vem me traz, meu amor Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais tanta solidão Não, 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 quando se for e derrubou a minha paz Volte e vem me traz No mundo que eu me desci, chorei E no oculto que eu dormi O mundo jogou tudo acabou Mas foi eu que perdi E no oculto que eu dormi O mundo jogou tudo acabou Mas foi eu que perdi Que liga e diz que ainda me ama Não aguento mais tanta solidão Não, 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 quando se for e derrubou a minha paz Volte e vem me traz Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais tanta solidão Não, 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 quando se for e derrubou a minha paz Volte e vem me traz Pelo amor O mundo viu meu triste, chorei E no oculto que eu dormi O mundo jogou tudo acabou Mas foi eu que perdi E no oculto que eu dormi O mundo jogou tudo acabou Mas foi eu que perdi E no oculto que eu dormi 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 RAU, RAU, RAU! Vamos fazer um bug, bug, de bug, 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 fazer amor de bug, fazer amor de bug, de bug, bug, de bug, bug, fazer amor de bug, fazer amor de bug Vamos transformar, amar e beber, de tudo vai rolar, entre eu e você Eu vou te namorar, da lua do amor, eu quero amanhecer, bug do acelerador Rau, 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 no bug, bug, do amor 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 Rau, 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 no buggy-buggy do amor Rau, 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 no buggy-buggy do amor Sucesso! Vamos pra luna, vamos pra luna Vamos pra luna, vamos pra luna De buggy-buggy, de buggy-buggy do amor Fazer amor de buggy, fazer amor de buggy Vamos pra luna, samar, amar e beber Se tudo vai rolar, enfim eu e você Eu vou te namorar, na lua do amor Eu quero amanhecer, ouvindo o acelerador Rau, 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 no buggy-buggy do amor 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 No mundo e mundo e do amor Pense numa rosa de jazim Pense num pedaço de ferro Pense numa pedra de ferro Pense a que eu sou jura que ela é Pense numa mulher arrumada Doida para ser amada Pra ti, mulher de Deus Pense numa mulher destruída Paga a bunda de surpresa Pra brincar com o coração Pense numa mulher arrumada Se não tem o quanto certo Pra deixar seu coração Pense numa mulher viviana Que só quer a sua cama Por dinheiro ou atração Ela quer o meu dinheiro Eu quero o seu coração Vamos ver quem é mais forte O interesse ou a paixão Mas se acaso eu perder O dinheiro eu compro o gol Depois ganha o coração Ela quer o meu dinheiro Eu quero o seu coração Vamos ver quem é mais forte O interesse ou a paixão Mas se acaso eu perder O dinheiro eu compro o gol Depois ganha o coração Pense numa mulher Pense numa roça que já vim Pense num pedaço que já é Pense numa vela que seita Pense a costura que ela é Pense em uma mulher arrumada Pois é para ser amada É preta e casa de teitão Pense em uma mulher pra isso ir Vagabuta de bobeira Pra não ter um coração Pense em uma mulher abigé Que não tem o que fazer Pra deixar seu coração Pense em uma mulher arrumada E só quer a sua cama Por dinheiro atração Ela quer o meu dinheiro Eu quero o seu coração Vamos ver quem é mais forte O endereço ou a paixão Mas se acaso eu perder O dinheiro eu compro o corpo Depois ganho o coração Ela quer o meu dinheiro Eu quero o seu coração Vamos ver quem é mais forte O endereço ou a paixão Mas se acaso eu perder O dinheiro eu compro o corpo Depois ganho o coração Bora Davi do Mano Raim Eita forrós Forró do Mano Bora ser, Jão Serão Guardas Estourado Mercadoinho E Mercedes Adriano Márcio Quadrão Mercadoinho Bastida Míngua Bora Davi do Mano Raim Meu amigo Paulo É o sócio majoritário Eita forrós Eu danço o forró Mas vai te arrependendo Não me corto o ritmo Arrasto o pé do jantar Esqueço a tristeza E mando tudo pra lá A festa é embala Eu quero é mais balançar Eu compro o amor E vou voltar pra quebrar Tudo se toca toda Pra lá de marida Me dê a sua mão E me sentou de dançar Eu quero ver tristeza Jumorão Porque a noite é nossa Até o sol ralhar Oh, 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 oh Oh doida Oh de toda Onde o mundo Orsalá Bora Romina Oh, oh, oh Oh doida Oh de toda Onde o mundo Onde o row asleep Eduardo Sinal, o sinal do sucesso Eu canto porra, não importa o ritmo, a rato, o velho e o trão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa em bala eu quero ir mais balançar Eu tô com a mão e vou voltar pra quebrar Eu te coloco a cor na praia de marida Me vejo a sua mão Não quero ver tristeza Marco da Crisla Eu tenho a noite é nossa, até o sol raiar Tô doidão, tô de todo o meu salão Marco da Crisla Tô doidão, cuidado com o teu padrão Eita, corraça! Olha a cantina, tinta dançada em vez do Mercado E? Fernando Rio, muito grande Rogerinho do Cimento Nassau Olha o Vinicamp Olha o Negócio Senai Sucesso, olha o Inicamp Alô Madrugada, Senai e Jogás O em descendente, de morada nova e assisto do Pacto Brown Eita aí, essa é pra encher o copo Gerardinho do Forró Estilo, para o Rondiê, Mercadoinho Isabela e Duda, o casal apaixonado Por que me vem chorando por você? Se tudo ele ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor ao que sinto por você Será que você já tem alguém? E como eu sofro por você também? Ou será que você não tem coração? E faz tudo com o sejão? Será que não amas de quem? Cuidado, meu E o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De um alguém que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer É forró do bolinha, mercadoria Vem o terceiro porrozão velhete Dia 12 de novembro Porró da turma Porró sexo Porró no bolinha Tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida Agora me faça caridade Não quero demora Trago uma bebida quente Uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou correr na batijana Bebendo, tô pagando Quero uma bebida Agora me faça caridade Garçom Não quero demora Quero uma bebida quente Uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou correr na batijana Uma mulher bonita Que sai pra dançar Porró Pra nós dois se agarrar Quebra eu não fica só Garçom Venha de braço Tô morrendo de vontade Me traga logo a cachaça Me faça caridade Ei, caçom Tô morrendo de vontade Ei, caçom Me faça caridade Ei, caçom Tô morrendo de vontade Ei, caçom Me faça caridade Ei, raios Tô morrendo de vontade Ei, bonita Me faça caridade Ei, raios Tô morrendo de vontade Ei, bonita Me faça caridade Eu fui o rei do baralho Eu me vi na limpeção Joga a carta belezana Era a minha viração Quando eu sentava no jogo Entrava de prevenção No cinto, remoto, smite Muita palha e bacão Já vizinha uma cachaça Misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos E misturava o carvão Roubava uma carta em duas Jogava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita a travessão Tô fazendo outro dia Já me chamava atenção De frado eu virava mesa Me chamava de ladrão Outro mais perto gritava Terminei com a discussão E vinha o jogo de novo Vergonha não tinha não Quando amanhecia o dia Não me restava o custão Chegava em casar com sono Já dava outra explosão A mulher pedindo roupa Os filhos seguindo pão E eu não tinha pra dar Que maldita condição Um dia minha filha Me agarrou pela mão Papai você me acompanha A uma apresentação E me levou na igreja Onde entrei na devoção Me apresentou para o padre E me veio a confissão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a hoxa sagrada Minha santa comunhão Naquele dia pra cá Tenho Deus no coração Nunca mais joguei baralho Me livrei da tentação Para o Raios O Mercado Rio O homem culpado Raios Pequeno Raios Onde é engordei 20 quilos Pequeno Raios Doutor Ciro O advogado do Raios E do Negão Cede E atrás Cede Para o Doutor Ciro Ninguém imagina a saudade Que que sinto agora Deixei a mulher Que eu amo esperando por mim Na estrada Sua solidão é minha companheira No volante pensando nela Eu canto assim Faz caminhando e rodando Não pare pra nada E a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher Que ama essa melodia A minha partida a gente ouvia E ficou travada no meu coração Eu sei que ela será sorrindo A minha chegada Eu toco a buzina Eu piso no acelerador Anuncio que estou chegando Ela vem pra janela Os seus olhos já estão brilhando De tanto amor Faz caminhando e rodando Não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Os braços da mulher Que ama essa melodia A minha partida a gente ouvia E ficou travada no meu coração Puxa, Darlan! Dia 12 de novembro tem 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 Corrô do bolinha Ora sim É o Mercadoria É o Mercadoria Bora recordar que essa é boa Corrô do bolinha Já desciva Dessevando 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 Pega o cerveja Moral da minha maneira Bora, festa Aqui, ó Continuando E desce a pés E te meti os olhos Doutor do braço Garotinha, garotinha Muito tempo Eu tô de olho No teu sorriso Paquero, de paquero De paquero E não consigo Ficar contigo Garotinha, garotinha Muito tempo Estou de olho No teu sorriso Paquero, de paquero Devagero E não consigo Ficar contigo Uma volta Sozinho pela praça Um bate-papo Na quinta Tua casa Eu só quero Que fique assim Venha correndo Vem, Geraldinho Eu só quero Que fique assim Venha correndo Venha Eu vou fazer promessa Pra ficar contigo Que garotinha linda Que garotinha linda Teu corpo me fascina E teu sorriso é lindo Que garotinha linda Que garotinha linda Eu vou fazer promessa Pra ficar contigo Que garotinha linda Que garotinha linda Teu corpo me fascina E teu sorriso é lindo Que garotinha linda Que garotinha linda Carlinha garujinha, eu tenho Estou de olho no teu sorriso Quero, 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 quero E não consigo ficar contigo Carlinha garujinha, eu tenho muito tempo Estou de olho no teu sorriso Quero, 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 quero E não consigo ficar contigo Uma volta sofrendo pela praça Um bate-papo no portão da tua casa Eu só quero que fique assim Venha correndo, venha pra mim Eu só quero que fique assim Venha correndo, venha pra mim Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Que garotinha linda, que garotinha linda Teu corpo me fascina, teu sorriso lindo Que garotinha linda, que garotinha linda Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Que garotinha linda Teu corpo me fascina, teu sorriso lindo Que garotinha linda Segura na perna, baixinha, 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 baixinha Lá, baixinha, baixinha Bora, lá maior, lá maior, Geronimo Lá maior Primeiramente eu quero oferecer essa música A uma grande pessoa que está sempre do meu lado A minha esposa Ela que nunca me abandonou nem na dificuldade Nem na riqueza Nem na pobreza Nem na alegria Nem na tristeza Sei que eu a amo muito Obrigado por estar sempre comigo Eu agradeço a Deus todos os dias pela mulher que Deus me deu na minha vida Oh, mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem Tu és a flor que solta o cheiro A linha desse vadeiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém E eu digo assim Sou vaqueiro apaixonado Quero estar sempre ao teu lado Te amar constantemente Tudo em você me atrai O amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Vem amor, me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Eu te amo Pra encerrar é três músicas Cantei uma pra minha esposa Agora eu vou cantar pra outro grande amigo, irmão Também que nunca me abandonou E está junto comigo Meu amigo Raios Eu tinha medo de encontrar Alicerra e se dente Pra tejar de novo Como antigamente Teram recomeço Do que teve o fim Ao vê-la eu tive a certeza Minha dúvida acabou Chorei, mas tô rindo Chorei, mas tô rindo Doeu, mas passou Você está viva Mas correu pra mim O tempo que me abriram os olhos Terceira música pra encerrar Eu canto Ele não tá aqui, mas foi um cara que deu um grande passo na minha vida Pra minha carreira hoje Ele vai ouvir as CDs Aí a CD Essa é pra você Fá maior Taca na bandeira Se me ver com mulher feia Pode crer que eu tô doendo Se me ver de carro velho Só pode ser assim Se me ver comendo fruto Se me ver com tanta história Quem conta a história não tem Se me ver de caravê Aqui só tem cerveja Nada no mundo me assusta Eu sou um cantor no palgado Gosto de ganhar dinheiro Só pra ter muito guardado Dois bolas todo dia Pra desmontar meu pecado Do rasteira em serpente Coleciono no regalo Compro um reino cafão E hoje troca o reino gás E aí, tua mercadoria! Chaves aí, acendei! Onde eu tô ali? Com uma droga na de truco Sai, só sai comigo Sente tropas e ainda tempo Na corrida do inimigo No jogo de futebol Ninguém pode me matar Eu bato o escanteio E corro pra cabecear E a galera grita Correndo a rede De balançar Me transformo no menino Quando me perdo a paixão Misturo meus sentimentos Com viola e canção Quando eu quero amor Até me arrasco pelo chão Não sou desamiguinho Como tanto o coração Na escola do desejo Sou doutor Sou campeão Obrigado, Zéia, acendei! Pode beber, mas não pode chorar Correndo a rede Oi! Esse é o Gerardim Marcos Valeu, moçada! Valeu, valeu, valeu! Obrigado por todos vocês Que estão aqui pra ver Valeu, Cajão! Toda moçada que grava aí Os cedentes André, agora eu fico com o Sabubada Sabubada! Oi! Tchau! Tchau!